E aí, bem-vindo a mais um vídeo. Eu tô muito feliz em estar aqui com você. Você não esperava essa, né? Aqui você pode voltar o filme pra ver a cena novamente. Mas na fotografia de rua, a cena não volta. Esteja sempre pronto. Segura aí. Se é a sua primeira vez aqui, é porque algo te chamou a atenção. Então já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra você não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá. Um dos diferenciais da fotografia de rua é estar preparado pra fotografar a qualquer momento. Em primeiro lugar, uma das coisas mais importantes é você estar com a sua câmera pronta pro clique. Seja ele um celular, uma DSLR, uma mirrorless, o equipamento que mais te agrada. Quando você estiver nas ruas procurando os assuntos pra fotografar, nunca desligue a sua câmera. Deixe ela entrar em stand-by, no modo de espera, mas fique com o dedo no botão de disparo pra você fazer ela voltar rapidamente ativa quando você precisar. Na maioria das câmeras, você tem uma opção pra alterar o tempo que ela fica ligada antes dela entrar em stand-by. Dá uma olhada nas configurações da sua câmera e veja quantos segundos ela tem configurada antes de ficar inativa. Se você achar que é pouco, mude a configuração. Outra ideia interessante enquanto você está caminhando nas ruas é sempre estar sem a tampa da lente. Em vez disso, use um filtro UV pra proteger a parte frontal da lente. Os filtros UV, além de não serem caros, tem pouco ou nenhum efeito sobre a exposição. Mas não escolha pelo preço pra você não acabar estragando a ótica da sua lente na hora da foto. Agora, se você não quiser usar um filtro UV, pense em usar um parasol, apesar de ele chamar mais atenção e fazer sua lente parecer maior do que realmente é. E agora, tão importante quanto as dicas anteriores é... Deixe a configuração da sua câmera pronta pra aquilo que você deseja fazer. Configure velocidade, abertura, ISO, mas esteja preparado pra mudar isso rapidamente caso surja alguma cena que não se enquadre na configuração feita. E vai surgir. Depois de seguir essas dicas, é só se divertir. Caminhe calmamente, admire o que está acontecendo ao seu redor, considere o que atrai a sua atenção, o que conta uma história e esteja pronto para o clipe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curte, compartilha e comenta, pois isso me ajuda a pensar em novos temas para os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!